Boa música é boa música dependendo do gênero, dependendo do samba, dependendo do rock, já ouvi muito metálica, lance da coisa, assim, é o fato de ter essa origem sertaneja, esse pé aterrado, falar do passarinho, falar dos elementos, essa coisa e tudo, mas não tem limite, não tem uma fronteira, não tem, simplesmente a coisa pinta e intuitivamente eu já vou direcionar para uma sonoridade, mas tudo se une e se completa, assim. Deus me dá uma tranquilidade tão grande para lidar com isso e muita gente me questionou, como que é esse disco, como que eu ia fazer para alcançar o outro, aquele outro patamar, aquele número, e aí eu comecei a me perguntar, porque eu acho que a resposta estava exatamente nessa, acho que, assim, está dentro de mim a resposta, eu não, eu não, eu não tenho que me obrigar a nada, vigiu há, de zero a cem anos, assim, né, eu acho, ah, eu continuo não gostando muito de rotular a minha música, não, porque, não, eu não estou inventando nada que seja, simplesmente uma mera, ah, eu me deu vontade de cantar, eu me deu, vou fazer um negócio aqui para vender, então eu nunca tive esse espírito, o fato de ser original, acho que talvez seja o grande segredo, porque o povo não é bobo, eu acho que o povo não é bobo, então, eles estão carentes de coisas diferentes que nutram a vida deles.